Bom dia, amigos que acompanham o Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje também para resolver mais uma questão de exame de suficiência. Porém, antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador. Meu contato no Facebook aí é contabilidadeTV, facebook.com.br contabilidadeTV e o e-mail é contabilidadeTV.com. Pode estar adicionando no Facebook, pode estar mandando e-mail, galera. Bom, hoje vamos estar resolvendo aí mais uma questão de exame de suficiência, de bacharel. O ano de 2013, prova 1, questão 46. Assunto é matemática e financeira. Vamos resolver lá aí juntos. O investidor adquiriu um título público por R$ 3.000. Na aquisição, arcou com o custo de corretagem de R$ 100. Após seis meses, vendeu o título por R$ 4.000 e recolheu imediatamente os tributos incidentes sobre a operação, no valor de R$ 120. Durante o período em que esteve de posse do título, o investidor não recebeu quaisquer rendimentos adicionais. Considerando os fluxos de caixa líquidos no investimento no resgate, o investidor obteve no período uma taxa de retorno líquida de aproximadamente A, 25,16%, B, 29,33%, C, 33,33% ou D, 33,79%. Bom, para estar facilitando aí, eu coloquei aqui a resolução no Excel. Do lado esquerdo é o enunciado e do lado direito a gente vai estar resolvendo ela. Peço que vocês aumentem a resolução do vídeo no YouTube para poder estar enxergando melhor. O primeiro passo aqui é estar extraindo aqui as informações do exercício. Ele fala que o nosso custo de aquisição do título é de R$ 3.000. Então, a gente veio aqui e copiou. O custo de corretagem, ele fala que é de R$ 100. A gente apenas copiou. Você podia estar copiando o seu caderno, podia estar fazendo no Excel. Enfim, tem que estar copiando lá direito as informações do exercício. Esse é o primeiro passo. O total de custo, então, é R$ 3.000 da aquisição do título mais R$ 100 do custo de corretagem. Então, o total de custo é de R$ 3.100. Depois, a gente vem aqui, continuando, tirando informações aqui. A venda do título após seis meses, ele vendeu o título por R$ 4.000. Então, a gente colocou aqui R$ 4.000. Os gastos adicionais foram de R$ 120, porque teve tributos incidentes sobre a operação do valor de R$ 120. A gente coloca. Sendo assim, o total da venda, ele conseguiu R$ 4.000, mas gastou R$ 120 em tributos. Dando o total da venda de R$ 3.880. Como que a gente soluciona isso aqui? Para estar sabendo aqui, no final da pergunta, considerando os fluxos de caixa líquida no investimento e no resgate, o investidor obteve no período uma taxa de retorno líquida de aproximadamente. Para estar sabendo essa taxa de retorno líquida, é fácil. É só a gente estar pegando o valor total da venda e dividir pelo valor total dos custos. Seria aqui R$ 3.880 dividido por R$ 3.100. Vai dar um total de 25,16%. Vamos fazer aqui juntos? Bom, então vamos agora resolver juntos aqui para ficar mais fácil a compreensão. Primeiro passo aqui, a gente vai pegar R$ 3.880 e vai dividir por R$ 3.100. R$ 3.800 é dentro da venda e dividido por R$ 3.100 do custo. Vamos chegar nesse número decimal aqui gigantesco. 1,25, 161, 29, 03, 22, 58, 1. Aí a gente vai pegar e tirar... Isso aqui é a porcentagem que aumentou, onde 1 representa 100%. Significa que ele aumentou 25,16%. 25,16%. Para quem conhece matemática já está reconhecendo isso, né? Mas vamos aqui continuar para deixar mais claro aí. A gente vai pegar esse 1,25, 16, 12, 903. Essa dízima periódica gigantesca aqui, né? 22, 58, 1. E tirar menos 1. Tirar o 100% para ver quantos que aumentou realmente. Ele aumentou 0,25, 16. Esse aqui, ele está escrito em decimal, né? Mas a gente tem que estar convertendo porcentagem. Para isso, é só pegar 0,25 e multiplicar por 100. A gente vai encontrar certinho aqui, ó. 25,16%. Que é a resposta aí da questão, né? 25,16%. Portanto, é gabarito letra A, né? Tranquilo aí? Então, para resumir aí. Você pega, tira todas as informações do exercício, né? O custo era R$ 3.000, a gente copiou. O custo da corretagem R$ 100, a gente copiou. Dá um total de custo de R$ 3.100, a venda do título após seis meses era de R$ 4.000, a gente copiou aqui do enunciado. Os gastos adicionais, R$ 120, a gente copiou aqui, né? Que eram os tributos. Dá um total da venda de R$ 3.880. Você vem, pega o total da venda, divide por R$ 3.100, que é o total do custo, né? Vamos encontrar aqui essa dízima periódica aqui, né? Que ele indica que 1 é 100% e ele aumentou essa porcentagem de 25,16% aqui, né? Se você quiser converter essa dízima para a porcentagem, vê quantos que aumentou, né? Você tira aqui, né? A dízima de 1. Dízima periódica, você tira menos 1. Depois multiplica por 100, né? Você vai encontrar a porcentagem de 25,16%. Portanto, aí, A. Se ficou alguma dúvida, o e-mail aí no contabilidade.tv, robotmail.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também pode estar clicando aqui nesse link pra estar se inscrevendo no canal. É bem fácil e gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis pra estar se dando precisando de suficiência e estar se dando bem na caída de contador. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo e até a próxima. Sucesso aí! Valeu!